Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre Edenilson e Diego Costa. Quero falar desses dois jogadores que estão à disposição, cada um numa situação, né? De volta à disposição do Renato. Na verdade, a volta do Diego Costa, depois de três, quatro partidas sem atuar, e a liberação do Edenilson, que tem condição de jogar. Será que o Renato pode surpreender e dar alguns minutos já nesse jogo contra o Bahia? Pois eu tô apostando que sim. Vai preparar os dois contra o Bahia pra que eles possam jogar pela Copa do Brasil na terça-feira. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Esse vídeo pra zapeio, o aplicativo que vai te auxiliar a regularizar a situação do teu IPVA, caso o teu IPVA ainda não esteja regularizado. Lembrando que termina tudo, o último prazo é o final de abril, dia 30 de abril, que é semana que vem. Então vai aqui na descrição do vídeo, clica no link. Tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da zapeio. Tu pode regularizar toda a pendência do teu IPVA em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Usa o cupom BAGÉ20, isso vai te dar 20% de desconto em abatimento em todas as taxas do teu cartão. Então não perde tempo. Show IPVA irregular. Aqui, descrição do vídeo. Clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da zapeio. Eu quero começar pelo Diego Costa, jogador que ficou afastado contra o Atlético. Ele sentiu desconforto na coxa no final do jogo contra o Vasco. Aí ele fica fora contra o Atlético Paranaense, fica fora contra o Cuiabá e fica fora contra o Estudiantes lá em La Plata. E esse tempo todo, essas três partidas, duas rodadas do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada da Libertadores, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, o Departamento Médico, chegou à conclusão que ele não tinha um diagnóstico de lesão, mas ele tinha um edema. Essa dor que ele sentia era um edema na coxa, possivelmente por alguma pancada. Mas ele reclamava de dores, mas ele não chegava a ter uma lesão diagnosticada. Então ele ficou, não em repouso, mas ele foi preservado de situações de jogo, fazendo tratamento intensivo. Bom, o certo é que ele está recuperado, ele não está apenas relacionado, ele tem condição de jogar. E eu estou acreditando que na partida contra o Bahia, o Renato vai preservar alguns jogadores, dentre eles, por exemplo, o Fábio, que hoje é o lateral esquerdo titular do Grêmio. Acredito que o Fábio não começa o jogo, começa o Zé Guilherme. Mas acredito que alguns jogadores, o Renato ainda vai dar um pouco mais de titularidade. O Marquezinho goleiro, o João Pedro Galvão lá na frente. Quem sabe o Gustavo Nunes, depois do jogo que fez contra o Estudiantes, se dá uma descansada no Soteudo para um segundo tempo. Pode começar com os garotos, com o Gustavo Nunes e com o Natan Fernandes. Mas eu acredito que o Diego Costa receba alguns minutos no segundo tempo, para que ele sinta como ele está nessa volta. E aí na terça-feira, jogo decisivo, porque daí é partida já de uma fase eliminatória de Copa do Brasil, contra o Operar, aí sim seria titular o Diego Costa. Esta, pelo menos, é o meu sentimento. Bom, eu quero falar sobre Edenilson, jogador que foi contratado, que já tem condição de jogo legal, que vinha treinando, que vinha jogando naturalmente. Então, o Edenilson não tem nenhum tipo de dificuldade de começar um jogo. Mas o Renato não começaria a estreia do Edenilson, a primeira partida do Edenilson com a camisa do Grêmio, justamente num jogo titular, é fora de casa. Então, acredito que o Edenilson também fica para um segundo tempo. Até porque, para jogar pelo meio campo aberto pela direita, o Renato pode usar o Dodi, o Renato pode utilizar o Duqueiroz, o Renato pode ter algumas outras alternativas. E até eu acredito que ele, começando com o Natan Fernandes, ele já faça essa função aberta pela direita, não necessariamente por um volante, mas por um atacante. Então, acredito, sim, que o Edenilson faça a sua estreia neste sábado, no jogo das nove da noite, e eu abro a transmissão já da jornada do Bagé a partir das sete da noite. Eu acredito que, sim, o Edenilson começa no banco, ganha alguns minutos do segundo tempo, para, quem sabe, virar um titular já no jogo da Copa do Brasil também, contra o Operar lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Mas eu quero saber de ti aí do outro lado da tela. Primeiramente, o Edenilson chega para ser uma alternativa de segundo tempo, ou o Edenilson chega, sim, para ser uma alternativa também de titularidade? Não para esse jogo contra o Bahia. Acredito que ele entre no segundo tempo, assim como o Diego Costa. Mas vocês aí do outro lado da tela, acreditam em titularidade do Edenilson, ou só um jogador para agregar e fortalecer grupo? Te inscreve aí, te inscreve no canal, né? Muita gente assiste, são quatro milhões de visualizações por mês, mas nem todo mundo é inscrito no canal. A gente está chegando aí, passamos agora da casa dos 149 mil inscritos. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.